Sem empolgação Vai manter a tradição Vamos lá Olá pessoal, voltamos agora para a nossa segunda live Perguntas de encruzilhada sobre o candomblé Querida Valdete, Moisés está aqui, Tiago, Ágata, Márcio Espero que as pessoas que mandaram as questões estejam aqui conosco Bom, então o nosso segundo grito de encruzilhada São perguntas de encruzilhada sobre o candomblé Durante a semana eu fiz uma enquete E as pessoas mandaram questões Para movimentar essa nossa live E aí nós vamos conversar um pouquinho Se vocês quiserem também colocar questões aí Nós conversamos sobre as questões Que estão Que vocês podem mandar Ô pai, obrigado Laroyê, Laroyê Chu Tô bonito Ah, muito obrigado Muito obrigado Há despeito Há despeito de todos os problemas que temos enfrentado Não é? Em alguma medida Os orixás têm nos protegido E nós estamos aqui Ah, estão todos Ágata está aqui Recebi suas questões, Ágata Recebi suas questões Quem mandou as questões Dá um olá aí Para eu poder Conversar sobre as questões mandadas Vou começar, claro Não pode Não podemos deixar de começar essa conversa Já que é um grito de encruzilhada Sem saudar Exu Exu Ota o orixá Oxeturá Nyorukó Babamó Alagogó Ijá Nyorukó Ia um pé Exu O dará Amokunim Idolofim Lé Xonxon Sori Ese Elesé Ko Dje Ko Sijé Kien Dje Beme Aquilo Ola Imuti Exukuro Aquila Exu Kuro A Xotun Xosi Laini E Tiju Exu Apata Somó Ola Molenu Fiocutá Dipoio Logo E Moro A Lá Lá Calu Papá Ola Atuká Mashe Sa Exu Mashe Mi Omo Elomiram Nioshe Lá Ro Exu Exu Mojubá Exu Agô Exu Laroye Laroye Exu Exu Adará Exu Lalu Exu Kotireló Kotireló Quem tem seus problemas Que os carregue É preciso Antes que a gente comece A tentar em alguma medida Conversar sobre Questões diversas Entender Que o que nós chamamos De Candomblé No Brasil Não é só Candomblé Não é? Nós temos Candomblé Nós temos Xambá Temos Nagoeba Temos Batuque Temos Um Bandomblé Sim, nós temos um Bandomblé Temos O Molocó Temos as nações De Candomblé E Fon Jeje Queto Quetu Alaketu Angola Portanto Este universo É um universo Múltiplo Não é? E Nas minhas Considerações Não trago Em momento algum Verdades Absolutas Dogmas Até porque O dogma Não nos pertence Não é? São apenas Considerações A partir De uma Perspectiva Possível É certo Que a perspectiva Que eu trago É uma perspectiva Decolonial É uma perspectiva Diacrônica Decolonial É uma perspectiva De repotencialização Da magia preta Mas Não devemos Com isso Ocupar Um lugar Etnocêntrico E tomar Essas considerações Como verdades Absolutas A Carlene Leal Ela nos pergunta Por que Ekedi Não incorpora Bom Primeiro O termo Incorporação Eu penso Que a gente Pode dizer Que não se aplica Ao candomblé No candomblé Nós temos Transe De excorporação Então Orixá Nos habita Orixá Vive Em nós É a centelha Divina Natureza Ancestral É a Ancestralidade Negro Africana É a Natureza Que nos habita Essa Ancestralidade No seu formato Rei Rainha Príncipe Princesa Guerreiro Caçador Feiticeira Amante Mãe Essa Ancestralidade Nos habita E ela Por meio Da ritualização Que acontece Nos Processos Iniciáticos Passa A Excorporar Excorporar E trazer Para Para o mundo A possibilidade Para o corpo A possibilidade De vivenciar Uma dimensão Ancestral Negra Expandida É disso Que se trata E as Equedes Elas são Mães As mães Do segredo As mães Confidentes As mães Ancestrais E elas Não Excorporam Porque Acredita-se Que elas Já Desempenharam Esse papel Suficientemente A ponto De Neste Momento No mercado Não Precisarem Excorporar Portanto São as mães Que nunca Dormem Porque Há uma Metáfora De sono Para a Excorporação Então São mães Que não Dormem Para justamente Cuidar De quem Dorme Ou de quem Excorpora Como é Desenvolvida A Mediunidade De uma Equede Não se Aplica A mediunidade A epistemologia De terreiro Não é Um termo É um termo Branco Não é Um termo Espírita E ele Não se Aplica Ao candomblé E as Tradições Diaspóricas Eu penso Que você Está Perguntando Como é Essa relação Da equede Com a As dimensões Imateriais A relação É uma relação Íntima Pessoal É uma relação De sentir É uma relação Da magia Preta É uma relação Ela também Ouve os orixás Ela também Conversa Com os orixás Isso Não depende Da excorporação Do transe De excorporação Todo iniciado Independente Da especificidade Iniciática Estabelece A partir Dos rituais Iniciáticos Uma relação Com os orixás Com os voduns Com os inquices Com egungum Com iami Não é Então Essa relação Ela se estabelece A partir Da magia Preta E da Ritualização Não é Quando um filho Tem como mãe Emanjá e Oxalá Como pai Tem mais cobranças Não existe cobrança No universo do terreiro Não tem cobrança Ser chamado Para a iniciação É um privilégio É um evento De satisfação De alegria De celebração Não existe cobrança Nós não estamos falando De divindades E ancestralidade Que pune Que cobra Que mata Não Isso não Nós não Nos contempla Essa noção Não nos contempla Não é Quando alguém É chamado Para um Bori Um culto aori Ou chamado Para uma iniciação É um chamado É um privilégio Não é cobrança Isso é Uma imposição É uma leitura imposta Não se trata disso Uma pessoa iniciada Agatha Tá aqui Pode Para um orixá Pode excorporar Seu segundo orixá Em algum momento Ah sim Pode 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 excorporar Não é Dependendo Dependendo da tradição Dependendo dos modos De ritualização É importante entender Que nós temos Diferentes modos De ritualização Não são uniformes Não são hegemônicos E nem se pretendem Desse modo E nem precisam Porque essa também Isso iria contra A nossa epistemologia De terreiro Então eu penso Que sim Não há problema nenhum Não é Quer dizer Você deve Estender as mãos Generosamente E aceitar O que a sua família Ele oferece Se a sua família De axé Pratica A excorporação Do que nós chamamos De jutó O segundo orixá Tudo bem Não é Se não pratica Tudo bem também Está tudo ótimo Não é O importante É falar a língua Do país Você tem de falar A língua Do país Isso no qual Você está inserido Nós estamos falando De uma epistemologia De uma ética Da coletividade De uma ética Ancestral De uma ética De um determinado Território Não é Há muito Uma noção De certo e errado Espalhada Pelo terreiro Buscando Uniformidade E modelos Padronizados E isso Não nos pertence Nós somos Da epistemologia Chuística Da epistemologia De encruzilhada Da pluriversalidade Não nos contempla Não é Eu aprendi Com Tia Rosinha De Xangô Uma mais velha Aqui do Candomblé Botou a mão Para trás Fechou o olho Você bota a cabeça No chão Você nem questiona Porque Aquele orixá Está mais Dentro de você E do seu Acã Do seu coração Do que Na sua visão A sua visão Não diz nada Ela diz muito pouco Sobre a sua relação Com a magia Preta Ancestral O culto de orixá É matriarcal Ou patriarcal Ah Eu não sei Acho que De quem Praticar Eu acho que De novo É cair Na armadilha Da cis Heteronormatividade De novo É cair Na armadilha Não é Porque É a cabaça O que é a cabaça A cabaça Ela é o todo Ela tem Não é A maternagem Não é E tem a paternidade Representada É a cabaça De pescoço Ela tem o falo E ela tem o útero Não é Então Eu não sei Se a gente Precisa ficar Atendendo A esses modelos Não é A esses rótulos É Não muito longe Daqui Houve aquela discussão Se o candomblé É politeísta Ou monoteísta E eu nunca embarquei Nessa discussão Por que Que eu não embarquei Quem que inventou Essa denominação Politeísta Quem que inventou Essa denominação Monoteísta Quem que inventou Não foram os africanos Portanto Não nos contempla É uma discussão Que não nos atende Não nos contempla Não é Então A gente precisa ser Muito cauteloso Porque a colonialidade Do poder Não é Quer dizer Ela invade De tal maneira Que a gente Acaba Vestindo Uma roupa Que foi produzida Fora do terreiro Não é Então Eu sou muito cauteloso Com isso Como nos ensina A grada quilomba Sobre colonização Linguística Não é Quer dizer A língua É uma ferramenta Poderosa Colonial Então Eu não sei Eu acho que a gente Não precisa ficar Atendendo Sem dúvida Não é Que A cabaça Útero Ancestral É um elemento Poderoso Dentro do terreiro Ela está no Ipadê Ela está no Barué Ela está Nos rituais No zibá Não é A cabaça está Mas eu não sei Se a gente precisa Ficar competindo Entre Entre patriarcal E matriarcal Eu acho que a gente Precisa Ser O que eu chamo De memórias Existenciais Pluriversais Dentro do terreiro De candomblé Eu acho que isso Não seria Bastante Irê Bastante Favorável E fértil É preciso Ter dinheiro Para investir Ao ser Iniciada Olha Dinheiro A magia Necessita De elementos Eu tenho Justamente Estado Muito inquieto Pelo fato Do terreiro Ter se tornado Um lugar A um só tempo De uma magia Preta Extremamente Poderosa Uma magia Ancestral Com uma ancestralidade Incomensurável Nós temos No terreiro Uma ancestralidade Incomensurável Mas ao mesmo tempo Ser um lugar De miséria epistemológica Emocional Espiritual E econômica Quando Exu Nos diz A banca do mercado Tem dois lados Ele quer dizer Que nós temos De no minimamente Ser capazes De trocar Como na nossa casa Se você mora Com a sua família Você precisa Pagar uma conta De luz Você precisa Pagar a internet Um dia Você precisa Fazer o almoço E bancá-lo É disso que se trata Não é? Quer dizer Esse espaço Porque me parece Também Que se exige Muito dos espaços Pretos Do mesmo modo Que se exige Do corpo negro Exige-se muito Não é? E exige Inclusive Que seja Um lugar Em que eu Vá só Receber Não Você precisa Ser capaz De trocar Você pode Chegar Sem essa Capacidade Mas nós temos Magia Para gerar Essa possibilidade A magia Preta Poderosa E depois Você precisa Se esforçar E depois Você precisa Contribuir Com o coletivo Então Não sei se a palavra Investir Mas a palavra É trocar A palavra É valorizar O verbo É trocar O verbo É valorizar O verbo É participar O verbo É comprometer-se Inclusive Economicamente Não é? Não sei se é investir O que o senhor Pensa Sobre O santo Orixá Mudar Na hora Que se dão Os atos Iniciáticos Normal Normal Não é? Nós não Controlamos Essas questões Então Há orixás Que se apresentam Muito antes Há orixás Que não se apresentam Há orixás Que só se apresentam No apere Não é? Acho que a gente Precisa parar também De querer Modelos hegemônicos E uniformizados Não é? E exigir muito Porque também Esse grau de exigência É o mesmo grau de exigência Que se aplica Sobre o corpo negro Se aplica Sobre o corpo Da magia preta E isso é racista Não é? Então sim Não é? Pode ser que um orixá Se esconda Até o dia Da iniciação Pode acontecer Não é regra Mas pode acontecer O que significam As curas E qual a origem delas As cruzes feitas Não são cruzes São encruzilhadas Encruzilhadas de quatro pontas Parecem cruzes Mas não são Talvez sejam interpretadas Como cruzes Aquelas incisões Que são feitas Em alguns lugares São incisões Que remetem A uma tradição Autenticamente africana Mas para marcar Identidade étnica E elas eram visíveis Feitas inclusive no rosto E no candomblé Essas incisões Elas assumem Um papel mais de ritualização E menos de identidade étnica Um lugar mais de magia preta Não é Mas também para marcar A iniciação Também Para marcar A iniciação Também temos Essa questão Não está descartada E quando há Aqueles Aquele cruzo De duas linhas Não é necessariamente Uma cruz São encruzilhadas Não é E aí depende De cada Comunidade Tradicional De terreiro Alguém me pergunta Quem foi Xangô ou Godô Foi Xangô Xangô ou Godô Foi Xangô Não é Ele está lá Na 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 linha De reis De Oió Não é Eu não sei De verdade Eu tenho algumas inquietações Com essa questão Dos caminhos E das qualidades Os Yorubás Eles adoram nomes Eles adoram nomes Então O Xun Tem vários nomes Não é O Xun Careô Que é uma saudação A O Xun O Pará O Xobô Que é o Rio O Xun E no Brasil Não é Quer dizer Esses epítetos E essa diversidade Semântica De nomes Acaba Acaba É Assumindo Assumindo Divisões Mas isso não me parece bom Não me parece bom E não me parece importante Né Me parece que mais uma vez É a mão do capitalismo Do capitalismo É Não sei Não tenho verdades absolutas É apenas uma inquietação Também não estou dizendo Que não acredito Porque eu sou de Candomblé Então eu acredito E conheço Esses modos De ritualização Mas Eu aprendi também Com Tia Rosinha De Xangô Que todos Os Xangôs Querem respeitosamente Ser chamados De Xangô Ela dizia Mesmo quando se dizia Ai, ai, lá Ai, é a Fonjá Ai, a Ganjú Ai, é o Godô Ela dizia Chama pro Xangô Que todos eles vêm Para dentro da gamela A gamela é feita de vários Edumará É feita de todos esses Xangô De Xangôs Mas a gamela é uma só Então Fica essa provocação aqui Para a gente pensar Quem é Xangô ou Godô? Qual o posicionamento do Candomblé Com relação ao consumo de drogas? Olha O Candomblé não é cristão E eu acredito que ele não vai Criminalizar O uso das drogas Mas Em contrapartida Nós precisamos entender Que é um culto Que prima Pela saúde do todo A saúde do todo Pela harmonia Não é? E ai eu não quero falar Das drogas especificamente Eu quero dizer que Um comportamento Pode lhe desarmonizar Desarmonizar Uma relação abusiva Pode lhe desarmonizar Um excesso Ou o uso de um medicamento Indevido Pode lhe desarmonizar Não é? Há uma dimensão do Ori Que é o próprio livre-arbítrio Não é? Então É isso Nós temos o livre-arbítrio Não é para Porque droga Não é só Droga química Não é o que a gente entende Como droga Quer dizer Remédios São drogas Cigarro É droga Relação abusiva É droga Não é? A questão É que A partir de uma epistemologia Preta de terreiro A saúde não é Fragmentada A saúde É do todo Não tem saúde Exato Farinha branca É cocaína Açúcar Café Não é? Então Não é? Quer dizer Em alguma medida Não é? Nós Nos drogamos Todos os dias Não é? Então Eu penso Que aí É uma questão Mas Certamente Há Determinados Odu E também Determinados Filhos De determinados Orixá Que tem Um interdito Mais efetivo Com relação A bebida Alcoólica Com relação Ao cigarro Com relação A maconha Enfim Há Pessoas Que tem Um interdito Mais efetivo Não é? E aí Existe a proibição Mas ela nunca É genérica Como nós Como querem Nos fazer Acreditar As implicações E a importância Do Ejé Do Ejé Sangue Nos rituais Ora A magia Ela se produz A partir De três sangues O vegetal O animal E o mineral Eu gosto muito De uma fala De Mãe Estela De Oxóssi Agomodjubá Nossa querida Essá Abá Que ela diz Olha Nós Trabalhamos ainda Com a magia Nós oferecemos O sangue animal O sangue vegetal E o sangue mineral Porque são o sangue Que nos constituem E que nós Consumimos Nós consumimos Sangue vegetal Sangue mineral E sangue animal O sal É um sangue mineral Não é? O sumo das ervas Até na Como chá Nós consumimos O sangue vegetal E nós consumimos Sangue Animal Não consumimos O sangue Mas nós comemos Proteína animal Então Você pratica A magia Porque a magia O papel da magia Preta É a restituição A reharmonização Não é? A cura mesmo Então Você pratica A magia Com aquilo Que está Que faz parte Da sua alimentação Não é? E faz parte Da sua vida Então ela dizia Olha Quando a gente parar De consumir Proteína Não de consumir Não é? Parar De ter uma sociedade Que use Sangue vegetal Animal E mineral A gente muda A magia Por enquanto Então é fundamental O sangue É força vital Não é? Tanto o mineral Quanto o vegetal Quanto o animal É vital É vital É força vital É como água Quer dizer O sangue animal O sangue vermelho É água Só que é água vermelha Não é? Babá Bruno O que o senhor acha Sobre a quebra de tabu Na questão De se relacionar Sexualmente Durante o preceito De que ele Olha só A metáfora É a seguinte Tem menos a ver Com que ele E mais a ver Com a magia Produzida Você Sofreu De obesidade Mórbida Adoeceu Por conta Da alimentação Adoeceu Aí você Faz um tratamento Para emagrecer Para sair Dos quilos mortais Você faz Esse tratamento E aí Você precisa Assumir Uma postura De auto Fidelidade Com a sua Saúde Para não Retomar Esse problema E também Para não Desperdiçar Todo o tratamento Quando nós Nos iniciamos Nós retornamos A nós mesmos Nós nos Nós nos Conectamos A nossa Dimensão Natureza Ancestral Nós acordamos No nosso corpo Todos os Essá do Candomblé Cada pintinha Daquela Branca De efum Que é pintada No nosso corpo É um Essá É um Ancestral É Yacalá Yanassô Yadetá Mãe Pukéria Bomboxé Obiticu Aratolá Obatossi Oxumiuá Todas aquelas Pintas São os Ancestrais Se somando E expandindo Nosso corpo Então Nos rituais Iniciáticos Nós recebemos A magia Mais poderosa Do universo E Rituais De cura Rituais De expansão Rituais De coloniais Rituais De retorno A África Ancestral Então nós recebemos Isso E aí você precisa Passar É como se você Tivesse recebido Uma dose Cavalar De uma magia Poderosa Como não recebeu E aí não tem Punição no preceito Não é punição O preceito É um É um processo De auto Fidelidade A quem se Dividiu com você A quem lhe ofereceu A magia preta Ancestral E ao mesmo tempo Ao respeitar O preceito Você se conecta Coletivamente A toda essa Ancestralidade Que respeitou Então Não é a lógica Do eu me basto Do eu decido Não Agora você é Um corpo expandido Então A noção De preceito Não tem nenhuma noção De pecado De punição Não se trata Disso Ao respeitar Você está de querer E não Porque não faz sexo Ora Sexo É troca É troca De força vital Então Você vai minimamente Guardar Um período A força vital Recebida Em respeito A ritualização E a força vital Que você recebeu E você vai minimamente Se guardar É a terapia Do autocuidado Não tem nada a ver Com pecado Eu não sou cristão Não tem nada a ver Com punição Eu até hoje Quando eu me iniciei Minha Elorixá falou Olha Você não pode mais Consumir Caldo de cana E ela falou Olha Essas pessoas Elas trouxeram O nome Dos Egungun Dos Eça Não consumiram Não consumiu Ninguém consumiu Essa não consumiu Trouxe os nomes Eu não sei Se vai fazer Alguma coisa Se vai me dar Alergia Se vai prejudicar Minha vida Fisicamente Minha vida emocional Não me importa Eu entrei Para uma família Eu não sou Indivíduo mais Eu não sou Indivíduo Eu sou Xangô E eu sou Inclusive Xangô Nos corpos De muitos Outros De outros Que não estão Mais aqui Que já retornaram A massa primordial E hoje Vivem Na posição De ancestrais Eu sou Xangô No corpo De outros Xangôs Eu nunca mais Tomei caldo de cana Alguém já me disse Ah, não tem nada a ver Eu falo Você não sabe Nada De candomblé Você não sabe Nada De nada Você é branco Você pensa como Branco e cristão Gente preta Se pensa Coletivamente Eu respeito Os meus Euó Os meus Interditos Eu respeito O que me fora Dito e passado Porque eu Eu pertenço A uma comunidade Maior do que eu Porque eu só sou Sidney Em nome da magia preta Que me habita É disso que se trata Não se trata de sexo Não se trata de comer isso ou aquilo Não se trata de beber isso ou aquilo Trata-se De negar uma lógica Individualista Egocêntrica É disso que se trata Não é? Então Gente preta Se pensa coletivamente E se sabe preto A partir do outro Então nós precisamos aprender E descolonizar O que nós praticamos Não é pecado Não é crime Sexo é vida É bom É gostoso Sexo é Exu Sexo é Oxum É Nhançã Não há problema nenhum com sexo A questão é outra É outra questão Que está em pauta Alguém perguntou sobre os brancos no candomblé Se eles forem antirracistas Está tudo bem para mim Não tem problema nenhum Só não pode ser racista Quer dizer Porque aí Não vou falar o palavrão aqui Mas vocês já sabem o que está na minha cabeça Só não pode ser Só não pode ser racista Porque aí Fó Aí não tem condições Está fazendo sentido para vocês São só reflexões Não são leis Não são verdades absolutas Então Sobre ainda A presença de muitos brancos no candomblé O racismo Quer dizer O racismo tira os negros do candomblé E os negros precisam se parecer brancos Para sobreviver Não é? Então Os negros precisam voltar para o candomblé Para a gente poder ter mais negros no candomblé Não é? É disso É disso que se trata Aí tinha uma questão tão importante lá atrás E eu perdi A gente está só com 10 minutos Mas eu adorei essa conversa Vocês gostaram? Moisés, querido, está aqui Querido Moisés Sim, Xangô e Exu são irmãos Tem e tá Eu vou procurar Eu vou procurar para contar São irmãos, sim Qual livro devo ler Para entender melhor O candomblé Meu livro Intolerância Religiosa Leia Intolerância Religiosa Quero muito ir num candomblé Tenho amado aprender sobre os orixás Só que tenho medo Racismo É o racismo Seu medo é o racismo É o racismo Que não leva Não deixa as pessoas irem ao candomblé O racismo A satanização O cristianismo É o racismo Entendeu? Deixa esse medo racista de lado E vá ao terreiro Vá ao terreiro Nós sabemos Nós sabemos Quer dizer, o candomblé data do século XVI XVII A institucionalização do candomblé do século XIX Então é natural Que houvesse E ainda há muita homofobia No candomblé Há racismo no candomblé Há homofobia Eu não entendi sua questão Não entendi sua questão Valdon Eu não entendi sua questão Não, eu estou muito cansado Ângelo Volta semana que vem Eu estou muito cansado Eu tive o curso de magia preta Das seis às nove Aí teve um intervalinho de uma hora Aí tive a live com Tive a live com Claudenilson, um querido De Oxumaré Que acabou de lançar um livro Sobre transexualidade Pela editora De Vires Procurem E essa live Eu estou realmente cansado Eu não estou parecendo cansado Porque a maquiagem Né, meu bem? A maquiagem está aqui Então, mas a semana que vem Eu volto Teve uma pergunta aqui Tão legal E passou E eu não estou conseguindo encontrar Por que a comercialização Do candomblé Ah, o capitalismo Né, por que a comercialização Capitalismo As pessoas precisam sobreviver Né, quer dizer O capitalismo é avassalador É devastador Todos nós sabemos E o capitalismo invade tudo Né, mas eu penso De novo Que se exige muito Do candomblé Quer dizer A mesma exigência Do corpo negro Recai sobre o corpo Da magia preta De candomblé Não é? Não, Ângelo O candomblé É pura arte Né, quer dizer Arte Arte dramática Arte espetacular O candomblé O candomblé É essa face É arte De Exu Não é? E aí Eu vou tomar agora Para terminar Para terminar Castronate Como encontrar um terreiro Peça a Exu Que ele vai lhe levar Um terreiro Peça a Exu Faça isso sem pressa Apenas peça a Exu Que ele lhe leva É... Ao terreiro É possível Atender online Eu estou atendendo Desde o início Da quarentena Eu tenho uma mãe Alorixá De 72 anos Ah, voltou Fabrício O Orucó Deve ser guardado Em segredo Ah, é fundamental Essa questão Segura aqui Segura que eu quero Falar sobre isso Ah... Eu estou atendendo Eu era até Conservador Não atendia Mas aí Veio a quarentena Eu comecei a atender Por Zoom Por chamada de vídeo E... Olha A única coisa Que eu sou mais cauteloso É na definição Do Orixá Mas na definição Do Orixá Posta de novo Álvaro Posta aqui Estou vendo agora Desculpa Ah... A definição Do Orixá É alguma coisa Para você fazer Ritualmente Não é alguma questão Mas para Questões da vida Eu acredito Que é possível Sim Então Fabrício A questão Do Ourocó Em segredo Tem a ver Com a criminalização Do candomblé Que é menos litúrgica E mais histórico Social Ligada Ao racismo Então Tem mais a ver Com aquele momento Histórico Porque seria Muito complicado Alguém na rua Ele chamar Pelo Ourocó Você iria preso Ou poderia ser morto Ou poderia Ser violentado Enfim Então aí O Ourocó Começa a ser guardado Na condição De segredo Eu Eu particularmente Ainda não consegui Romper Com essa Tradição Histórica Não é? Mas tem mais a ver Com isso Com o momento Histórico Não tem Ah, vai fazer Feitiço Com Ourocó Não tem Essa história Fazer feitiço Você faz Com o nome Com o nome Civil da pessoa Nome Data de nascimento Nome da mãe Você faz Ah, chegou Sua questão Eu vou terminar Com ela É, que bom Que eu estou Escurecendo Tiago Porque eu sou Muito preto Muito, muito, muito O que o senhor Acha dos preceitos De candomblé Aplicados na umbanda Ai, Álvaro Eu não sei Se eu tenho Legitimidade Para falar Sobre isso Eu penso Que não Não sei Me parece Uma confusão Aí, né Porque a umbanda Elas são Co-irmãs Mas a umbanda É umbanda O candomblé É um candomblé Embora haja diálogos A não ser Que a umbanda Pratique Que seja um bandomblé Aí parece Que está garantido Um pouquinho Essa transposição Mas tirando isso Eu não sei Não sei Acho que eu não tenho Legitimidade Para falar sobre isso Sobre Exu Para terminar Eu vou fazer melhor Eu vou terminar Porque amanhã É segunda-feira Então eu vou terminar Com Com a dura De Exu Abrir com Exu Vou terminar Com Exu Larói Exu Exu Mojuba Exu Larói Konijeti Wao Oroti Ao Mouó Mese Konijeti Wa Niolá Odara Konijeti Wa Odaram Amajé Amajé Aréu Elerunio Be Perenio Ao Mai Elerunio Be Exu Lalu Lalu Ologun Ode Ologó Amóim Bar Ologó Amóim Má Xemí Lu Eniã Má Xemí An Lumi En Nityon Xê E o Adiu Adiu Niki Omá Kotirelo Larói Não virão para nós os problemas dos outros Não virão para nós Não virão para nós com a proteção de Exu Odará Que não tem cabeça para carregar problemas Exu Odará Não permita que venha para nós o azar dos outros Se alguém tem um problema Que o carregue Sairemos sempre ilesos Se alguém tem um problema Que o carregue Ó Exu O famoso Lalu O guerreiro feiticeiro Ó senhor dos espaços Dono do poderoso porrete Ó Bará Não me jogue contra ninguém Nem jogue ninguém contra mim Aquele que estiver desprovido do teu axé E por isso manifestar comportamento irresponsável Leve-o para longe de mim E que ele siga o seu caminho Levando a sua carga Kotirelo Quem tem problemas Que os carregue Larói Saúde e vida longa a vocês Cada um e cada uma Obrigado A boca só pode falar Se encontrar escuta Se encontrar ouvido Escuta generosa Um abraço apertado Espero que o ano que vem Estejamos todos juntos Para numa grande roda De conversa presencial Exu laluo Exu odara Kotirelo Laroye Casta Deus Um abraço Um abraço Exu oriente Exu oriente Exuойти